Oh Morena, você me encantou Se tu rebola, você me alucina Até tentei, mas coração parou Só de pensar em você vir por cima Oh Morena, você me encantou Se tu rebola, você me alucina Até tentei, mas coração parou Só de pensar em você vir por cima Oh, sou a gostosa do caralho Filha da puta linda Desse jeito eu me apaixono E nem te comi ainda Sou a gostosa do caralho Filha da puta linda Desse jeito eu me apaixono E nem te comi ainda Sou a gostosa do caralho Filha da puta linda Desse jeito eu me apaixono E nem te comi ainda Oh Morena, você me encantou Se tu rebola, você me alucina Até tentei, mas coração parou Só de pensar em você vir por cima Oh Morena, você me encantou Se tu rebola, você me alucina Até tentei, mas coração parou Só de pensar em você vir por cima Oh, sou a gostosa do caralho Filha da puta linda Desse jeito eu me apaixono E nem te comi ainda Oh, sou a gostosa do caralho Filha da puta linda Desse jeito eu me apaixono E nem te comi ainda Oh, sou a gostosa do caralho Filha da puta linda Desse jeito eu me apaixono E nem te comi ainda Oi, oh, oi Tchac, 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 tchac Oi, oi Tchac, 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 tchac Oh, oi, oh, oi Oh, oi, oh, oi Tchac, 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 tchac